A maior estiagem da história recente do nosso país. Desta feita, isto tudo resulta em uma preocupação de todos os entes partícipes na representação, desde o município, os estados e o governo federal. E temos agido, seja com obras estruturantes, como a transposição e também outras obras em parceria com os estados, como ações menores, mas de um impacto fundamental. Desde a operação Carroquipa, a obras emergenciais que façam chegar ao abastecimento de água. Estas são ações decisivas para diminuir o impacto, para diminuir o sofrimento. Temos outras importantes ações no sentido de renegociação de dívidas para produtores da região, políticas de acesso através de cisternas a abastecimentos de água. Portanto, uma carteira que busca fazer com que a região do semiárido, com que o sertanejo, possa viver com tranquilidade. A Transnordestina, sob o âmbito do Ministério dos Transportes, com financiamento por parte da política de desenvolvimento do Ministério da Integração Nacional, apenas aguarda a autorização por parte do Tribunal de Contas da União, para que possamos reestabelecer o fluxo financeiro para que a obra seja retomada. O Vinícius, o senhor provavelmente já respondeu sobre isso, porque a gente acabou de chegar, mas o que significou para o governo terminar a obra de São Francisco, que estava aí há tanto tempo, a água chegar no Nordeste? O que significou para esse balanço inicial, a finalização da ação? Para o governo, sem dúvida, uma grande realização. Mas mais do que ser importante para o governo, o importante são para as pessoas. As pessoas que sofriam com a seca, as pessoas que viviam o alarme do colapso hídrico, o desabastecimento. E isto tudo se soluciona com a chegada das águas do São Francisco, através do Eixo Leste, e estamos trabalhando com afinco para o quanto antes, da mesma forma, também concluirmos o Eixo Norte e estarmos com os dois principais troncos de oferta de água da transposição, da integração do São Francisco, com a sua efetividade, compondo um complexo sistema de abastecimento para a região Nordeste do Brasil. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto